Tava contando pro meu tio lá, fomos vender pinga e vender fumo, né? E aí depois me convidaram pra ir num baile de rancho. E lá só tinha candeeira, não tinha nem luz elétrica nesse baile de rancho. Tava comentando com ele. E era mais ou menos desse jeito, assim ó. Quando eu chego num baile de rancho, que a cordeira começa a se abrir. Vou mirando na porta do quarto, aonde as muchachas começam a sair. Vou mirando na porta do quarto, aonde as muchachas começam a sair. É verdade, é verdade, companheira. Vejo fitas e trânses compridas, perfumada de manjericão. Brilhantina e cheira de extrato que o velho bascate vendeu na brincão. Brilhantina e cheira de extrato que o velho bascate vendeu na brincão. O gaiteiro levanta a cordeira, que esses bichos se encolham e se dobram. O gaiteiro levanta a cordeira, que esses bichos se encolham e se dobram. No cartelho do baile de rancho, a mais feia da sala que sempre me sobra. No cartelho do baile de rancho, a mais feia da sala que sempre me sobra. É verdade, companheira. Tira a poeira da sala da bota, no compasso de Sivanerão. Tira a poeira da sala da bota, no compasso de Sivanerão. E na voz do fumo, se vamos, parece que entramos pra dentro do chão. E na voz do fumo, se vamos, parece que entramos pra dentro do chão. E o gaiteiro levanta a cordeira. E no jogo do contrabaixo, como é que é? E no compasso de Sivanerão. E no compasso da...